o almocemo 150 quilômetros fomos ao banheiro caguemo isso não fizemos não megemo isso também aí só fiz peidemo vou mostrar a realidade da vida todo mundo caga todo mundo peida é aqui amor tá lá meu filho é não é aqui ó aqui ou ali tanto faz só é da no mesmo caminho 3,59 a gente chega no Ivo tá vamos pegar um pouco d'água pra mim a força colocada é o recado que nós temos tá quer o valendo de água a minha volta da bota? não? não o valendo do paraguai? nós saímos ali do poço do frango frito os povos irmãos frango assado frango assado? não, frango frito frito ou não é assado? frango assado acho que é assado frango assado não parecia ser frango frito e aqui em Mogi das Cruzes estamos continuando agora no sentido Campinas vamos viajar 74 quilômetros até Adão Pedro primeiro Depois mais 100km até São Roque E lá vamos nós! Vamos lá! 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 Vamos lá!